Olá, meu nome é Gabriel Hockenbach e eu vou te mostrar como colocar o YouTube para trabalhar para você atraindo clientes automaticamente 24 horas por dia. Meu objetivo é te ajudar a triplicar suas vendas em algumas semanas, utilizando o YouTube como fonte de novos clientes. E eu preparei uma série de videoaulas para você, então clique agora no botão laranja e faça sua inscrição gratuitamente. Eu te encontro do outro lado. Obrigado.